O que quer dizer do São José que já subiu lá no norte? É bomba mesmo. O que quer dizer do São José? Sobe, menino. É bomba mesmo. Minha minha minha. O que quer dizer do São José? Ela quer dizer do São José. Olha o melhor. A minha minha. Não vai mudar a minha. Vai parar um pouquinho de água. Amém. Amém.